É o seu aniversário! É isso aí! Feliz aniversário, gente! Vamos abrir os outros presentes! Nossa, quantos presentes! Isso é tão emocionante! Vamos abrir o primeiro! Aqui tá meu presente, mas toma cuidado! Vamos ver! Obrigado, amigão! Isso é um... Creeper? Que legal, eu gostei! Vocês gostaram? Ai, meu Deus do céu! Ele tá se mexendo? Ah, não! Tô pronto pro meu almoço! Mas que... Essa foi boa! Bem, foi um pouco engraçado! Bem, foi um pouco engraçado! Queremos nossa mãe! Gente, é hora de abrir o meu presente! O que vocês acham? Certo! Onde ele tá? Venha! A festa ainda não acabou! Ah, é... Bem... O presente não tá lá! O que ela quer dizer com isso? Isso é estranho! Eu vou dizer o que é depois! Eu gostei dele! Você vai deixar ela te enganar assim? Isso não é um presente! Então, Player, onde que tá meu presente? Ah, desculpa! Eu não tenho! Tá falando sério? Tchau, tchau! Tchau, Player! Certo! Hora de abrir o meu presente! Aqui tá ele! Vamos ver o que ele comprou! Tá se mexendo! Me pergunte o que deve ser! Vamos, gente! Eu tô ansioso! Vamos ver! Olha pra esses óculos! É tão brilhante! Eu vou testar eles! Nossa! Ele ficou muito legal em você! Espera! Cadê meu presente? Desculpa! Eu só consegui comprar isso! Você deve tá me zoando! E aí, gatilho! Ah, cala a boca! Essa foi muito boa! É, acorda, irmão! Chegou mais um presente! Ei, galera! Querem abrir o meu presente? Tá bem aqui! Eu não sei não, hein, irmão! O último trollou a gente! Hã? Um brócolis? Comam vegetais, amigos! Bom, se você diz... Cara, você envenenou meu irmão? Não! Aqui! Ei! É minha vez! O meu presente! Eu não me sinto muito bem, mas quem pode dizer não pra um presente? Beijamos! Ah, é uma... Pokébola? Uau! Esse é o melhor presente até agora! Vamos testar! Ah! Hã? Ah, fala aí, gente! Ele até fala! Uau! Do que ele tá falando? O quê? Eu tô sentindo o cheiro de sanduíche! E bolo! Ai, delícia! Delícia! Toda essa comida é minha agora! Ah, meu Deus! Não! Não! Espera! O que tá fazendo? O que tá fazendo? Eu acho que já chega por hoje! Ai! Ai, acabou a comida e nem comemos sanduíche! Parabéns, irmão! Você acabou de arruinar a nossa festa! Outro presente pra vocês! Abram, abram, abram! Vamos ver o que ele nos deu! Ah, olha! É um desenho! Eu sabia que iam amar! Sim, a gente adorou! Nós adoramos! Obrigado! Obrigado! Por que ele desenhou? Hã? Gente, olha isso! Que idiota! Que idiota! Que idiota! Mas foi feito com amor! Volta aqui, amigo! Nós gostamos! É hora do meu presente! É tão grande! Vocês vão adorar! Hã? Espera aí! Por que tem tanto papel? Já tá começando a encher o saco! Isso é tão pequeno! Ah, qual é? Ah, vamos ver! Ah, você trollou a gente! Não tem nada aí dentro! Isso é muito triste, cara! Você caiu nessa! Eu acho que é a minha vez! Ei, amiguinho! Olha só! Só pra você! É um novo presente! É! Vamos ver! Espero que não seja trollagem dessa vez! Isso é pra mim, é verdade! Todos vão morrer! Não, não! Digam suas últimas palavras! O que você pensa que tá fazendo com essa arma? Você tá preso! Vai pra prisão! Ah, eu tava brincando! Ah, esse foi o pior aniversário de todos! Eu odiei isso! Eu só vi as pessoas rindo da gente! Não esqueçam do meu presente! Aqui! Tá bom! Vamos abrir o ótimo! Ai, meu Deus do céu! Isso é um Playstation 5! É o melhor presente! Eu sabia que eu vou estar! Nós amamos! Obrigado! Hoje vai ser um dia bom! Beleza! Eu quase te peguei, amigão! Pera! Sou um pouco mais perto! Meu Deus! Aonde você pensa que tá indo? Caraca, ele é rápido! Aonde você tá se escondendo agora, pequeno? Esquece! Vou procurar em outro lugar! Ah, esse foi um pouco porco! Pera! As irmãs tatarugas de novo não? Você não vai ficar seguro em lugar nenhum! Você não vai em lugar algum! Você vai ficar aqui com a gente! Ah, qual é, galera? Ah, peraí, já sei! Para! Você é tão burro por cair nessa! Ele te enganou! Por que você fez isso? Espera! Ele se foi! Isso é culpa sua! Essa foi por pouco! Ai! Ah, não! É o Jester! Aonde pensa que tá indo? Essa foi por pouco! Ali! Vamos! Não temos muito tempo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Você não vai pra nenhum lugar! Volta aqui! Vai, o Pila! Seu boas canelas! Vai, vai, vai! Não, não! Ele não vai nos encontrar aqui! Beleza! Amigos! Onde vocês estão? Eu sinto o cheiro do seu medo! Isso! Ele tá indo embora! Essa foi por pouco, amigo! Foi por muito pouco, né? Valeu por me salvar, Pila! Eu sei onde fica a saída! Agora, onde é que fica a saída mesmo? Bem! Hã? 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 Eu tenho algo pra vocês! Isso é um... Brócolis? Uou! Valeu, amigo! Espera! Você não deveria ter feito isso! Desculpa! Corre! Vou ter tirado isso! Ué, não entendi, não! Minha barriga! Você vai ver agora! Sata macarronata! Aonde você pensa que tá indo? Ai! Ai, nem ferrando! Ai! Você não vai fugir dessa vez! Esse lugar é seguro! Olha esse lugar! Não é tão rápido, player! Vamos ver! Ai, quase lá! Te peguei! Ai, vai rápido! Vambora, player! Você consegue! Perfeito! Como ele faz isso? Eu escutei alguma coisa! Ah, o guliano também já vacilo! Fácil! Fácil! Você não tem pra onde ir! Calma aí, galera! O que é que vocês estão fazendo por aqui, hein? Player, vem por aqui! O Nabi Nabi chegou pra me salvar! Eu não tenho mais medo de vocês! Segura minha mão! Onde você vai? A gente tá segura agora, porra, Nabi Nabi! Fizemos um bom trabalho! Você devia ter visto a cara deles! Você ouviu isso? Quem tá aí? Oh, querido! Você está aqui! Você precisa me ajudar! Eu me sinto tão pesada! Ai, meu Deus! Ah, não! Ah, não! Minha querida! Peraí! Essas pessoas podem ajudar! Só uma dozezinha! Isso! Ai! Isso é! Que tal tentar isso? Confia em mim! Tá bem! Vamos fazer isso! O que aconteceu? Ah, não! Era muito demais pra ser verdade! Ah, quase funcionou! Querido! Está aqui! Você tá viva! Ai, Deus! Eu pensei que te perdi! Ah, que bonitinho! Ali está ele! Ei, player! Eu te peguei! Ai, quanta vez agora, hein? Pera! Eu te conheço, hein, moça! Oi! Do que você tá falando? Quer dizer, eu já te vi antes, então... Toma essa! Por que você fez isso? Para! Você não vai fugir de mim dessa vez! Vem aqui, pequeno player! Onde tá se escondendo? Essa foi por porco! Ei, amigão! Tudo bem? O famoso senhor não foi muito... Você é tão fofinho! Tão adorável! Você vai ser meu amigo! Ah, se você diz! Que bolo delicioso! Meu amigo foi mal! Desculpa! Não foi intenção! Meu Deus, meu bolo! Ele era tão perfeito! E você arruinou ele! Oh, oh! Me desculpa, amigo! Não foi intenção! Você tá fora daqui! Vamos ver o que você pode fazer! Você vai pagar pelo que fez! Eu nem acredito que deixei meu amigo sozinho! Ah, galera! Ah, não! Ué, qual é a da careta? O mal achou a chapeuzinho! Ah, colê, foi! Merda, isso é que te quer! Tarnes frescas para mim! Vai, opila! Vai, opila! Onde pensam que vão? Como assim não tem saída? Não tem saída! Não tem saída! Toma essa! Para incomodar meus amigos! Jumbo, você salvou a gente! E você vem comigo! Não! Não! Conseguimos! Eu vou chegar atrasado de novo! Vai do meu caminho, perdedor! Por que ele faria algo assim? Vamos, mano! Você vai se atrasar para a aula! Ai, meu Deus! Bom, eu acho que... Saia da frente! Tá quase na hora! Por que eu sempre sou o mais lerdo? Oi, galera! Nossa, eu forçava pelo gongo! Vá se sentar, gongo! Eu já tô aqui! A aula de hoje será sobre uma poção! Ela pode transformar vocês em três entidades! Uma delas será a versão maligna! Eu quero essas poções! Então, vamos ver se essas poções aqui realmente funcionam! Pois que coisa! Três bambãs? Parabéns! Ai, obrigado, gente! Hã? O que que tá acontecendo? Vai todo mundo morrer agora! Ah, não! Você quer morrer? Faca, não! Por favor, eu imploro! O que tá acontecendo ali? Ele tá segurando uma faca? Hora de reverter o processo! Ai! Não! O que tá acontecendo? Opa! Está de castigo! Pode se sentar! Ai, gostei! Eu não fiz errado! Ô, professor! Eu posso tentar! Tá bom! Vamos ver se dessa vez não vai dar errado! Estou aqui! Digam olá! Eles não parecem suspeitos! Bom trabalho! Legal, moça! Com toda essa gente! Eu tenho álcool pra eles! Isso aí! Bom trabalho! Você parece delicioso! O que que tá acontecendo? Logo todos vão morrer! Ah, não! Por favor, professor! Você vai pra fora! Isso foi rude! Por que eles me odeiam? Não! Ai, meu Deus do céu! O que é que tá acontecendo? Garotos maus! Muito maus! Por favor, senhor! Eu quero que essa seja a minha vez logo! Yeah! A minha vez chegou! Espíritos! Eu os convoco! Hã? Alerta! Alerta! Ah, eles são tão fofos! Ah, meu Deus do céu! Olha pro lado dele! Olha pro lado dele! Que fofos! Olha só! Finalmente foi bem! Ai, Deus! O que que tá acontecendo? Você comeu! Você comeu! Você também! Sem chance! Eu vou desmaiar! Ah, ele devorou seus irmãos! Ele devorou seus irmãos! Ele devorou seus irmãos! Eu, eu, você! Você tá de castigo! Vou se sentar ao lado do mamão onde eu posso te ver! Me desculpa, eu tava com fome! Eu, por favor! É a minha vez! Tá bom! Mas anda logo! Vai em frente! Certo! Vamos ver! O que vamos fazer agora? Já era pra todo mundo aqui! Aqui estão meus irmãos! Hum, espécies interessantes! Bom trabalho! Ah, ele finalmente conseguiu! Minha nossa, nossa, nossa! Acho que tá funcionando! Vamos ver! Ah, não! Vamos dormir! Somos lindas demais pra morrer! Já era pra vocês! Você! Venha bem aqui! Ah, por que eu? Não, 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 não! Por favor! Eu vou acabar com todos eles! Pegue-nos! Mas que força tremenda é essa? Hã? Sem chance, cara! Então? Quem precisa de uma ajudinha? Ah, é só uma garotinha! Estão no comando agora! Ah, essa garota fez isso? Senhor, me desculpe por não aparecer na aula depois de tanto tempo! Acho que eu vou desmaiar! Você tá atrasada! A aula vai acabar! Não foi culpa minha! Tchau, tchau! Ah, que reiças inserentes! Só se atrasam! Uou! É tão brilhante! Ei, garota! Quer brincadeira do Regal? Vem aqui! Toma essa! Você não sabe com quem tá mexendo! Por que esse cara tá tão bravo? Onde está se escondendo? Ah, não! Eu posso ver o seu cabelo! Aí está você! Hã? Onde você foi? Então quer brincar, né? Ufa! Essa foi por pouco! Te peguei! Não se atreva a tocar em mim! Hora de ir para a cama! Me solta! Não! Funcionou! Onde é que você tá? Ela não deveria estar longe para... Se está procurando pela sua amiga, deveria se despedir logo! Você conhece ela? Eu acho que não! Não há porquê! A sua amiga logo vai ser devorada! Peraí, como é que é? Se eu fosse você, eu correria! Como você se atreve? Quem você pensa que é, hein? Segura esse socão! Que inaceitável! Eu sou mais rápida do que você imagina! Olha a placa! Agora toma essa! Eu tô vendo estrelas... Valeu, vou me salvar! Mas a gente precisa encontrar a Playette, vamos? Isso vai adicionar um pouco mais de sabor! Só um pouco mais e a gente vai estar pronta! Você não vai sair dessa impure! Ninguém vai vir te salvar! Por favor, não diga isso! Você vai ser um lanchinho muito bom! Por favor, Deus me tire daqui! Por favor, me ajuda! Deixe ela no chão agora! Ou eu vou acabar com você! Você pode tentar! Eu te desafio pra um duelo! Eu vou te derrotar em uma questão de segundos! Meu Deus, é cara do capeta! Ai, xaula estúpida! Eu não tô com medo de você! Eu vou lutar pela minha amiga! Alguém tem um plano B? Eu finalmente tô livre, Bambam! Cadê você? Onde você tá? Meu Deus, cara, você tá possuída! Eu não consigo encontrar o botão! Ah, tá bem ali! Últimas palavras! Não, 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 não! Você já era, Bambam! Ai, cara, sai dessa! Você não tomou assim, não! Acabou! Dá isso pra mim, garota! O que pensa que está fazendo? Não, nada não! Eu só! Ai, eu tô com medo! Vai fora, bapô! Não se preocupem, garotas! Eu vou deixar de vocês! Cuidado! O quê? Não! Me salte daqui! Até mais! Foi um prazer, só que não! Isso não pode ser verdade! Oh, o botão vermelho! Tão delicioso! Eba! Papai! O que é isso? Essa última fatia é minha! Esquece! Pra onde o meu pedaço de pizza foi? Você devia prestar mais atenção! Eu tô com tanta fome! Papai idiota! É meu agora! E agora? Olha só! O pássaro com seu novo filho! Já sei! Hum? Achei que tinha ouvido alguma coisa! Oh! Esse é o lugar perfeito para fazer de encobação! Oh! Hum! Hum! Adivinha só, passarão! Eu tenho algo pra você! Hum! Que cheirinho é esse? Oh! Isso é pizza no chão? Hehehehe! Delícia! Isso é um presente dos céus só por eu ter sido uma boa mãe! Você vem comigo, bebê! Agora... De volta para a encobação! Espera aí! Um momento! Ai, meu Deus! Onde está o meu filho? Opa! Seu garoto idiota! Desculpa aí, mãezona! Volta! Meu drone é o melhor! Acho que eu tive a melhor ideia de todas! Ha 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 ha! Ah! Um ovo? Ha ha ha! Esse monstro é bom! De onde isso veio? Ele está se movendo? Ah! Ai, meu Deus! O que eu deveria fazer? Ah! É... Oi, pequenino! Ha ha ha! Onde você levou meu filho, seu peixinha? Ai, meu Deus! Oi, passarinho bonzinho! Ah! Fique longe dele! Ah! Agora! Ele sumiu! Eu só estava... Qual é? Ah! Ela só apareceu na minha frente! Ainda não entendeu a lição! Eu não consigo parar de rir! Pai? Onde está esse garoto insolente? Abortar missão! Eu tenho que me esconder! Caramba, Bambam! Você está muito lindo hoje! Eu acho que já está na hora! Eu estarei mais do que pronto para isso! Já era para você, cara! Eu tenho um presentinho para você! Ha ha ha! Quando foi que eu fiquei tão lindo assim, hein? Ele nunca vai saber o que aconteceu com esse anel! Ha ha ha! Boa sorte! Tá bem! Eu acho que a gente já está pronto para isso! Ela vai adorar! Babalina! Eu acho que está na hora de dar isso para você! Eu pensei que você nunca ia me pedir! Ai, que romântico! E o quê? Seu estúpido! O que eu vou te pensar que é? Essa foi a melhor de todas! Então, quer dizer que foi você esse tempo todo! Oh! Ele ficou muito bravo! Olha só o que eu achei! Ele está vindo para mim! Tchauzinho! Você não vai fugir de mim! Eu te peguei agora! O que está falando? Não! O quê? Não confie nele! Bote ele numa jaula logo! Por favor, não! Eu juro que não fui eu! Não! Me deixa sair! Por favor! Eu não fiz nada! Você tem o que ter! Você está tendo que ter! Você não tem lugar para escapar! Esse é seu fim! Eu vou te comer! Quanto que você está falando! Você é tão fofo! Eu só queria te dar um abraço! Eu não estou brincando! Você tem cócegas! Você é tão fofo! Você acha mesmo? É! Olha só para você! E suas orelhinhas de porquinho! Você é muito fofo! Obrigado! Ninguém nunca tinha dito isso para mim! O que está pegando aqui? Ei! Tem aqui um segundinho! O que você pensa que está fazendo com esse cara perigoso? Ele não é perigoso! Você não entende nada! Mas... Aí vou... Ah! Fala de novo! Eu vou ajudar ele! Oi, amigo! Quer brincar de basquete? Onde está a bola? Sai de perto! Eu vou te machucar! Sua perra de irritante! Ele vai machucar ela! Aqui! Peguei! Aqui está! Ai, minha cara! Agora você passou do... Sua pele é tão fofa! Aposto que gosta de abraços! Só sai de chamar de mensagem! Isso é divertido! Só para a lutar de sair! Ah! Ah! Desisto! Você é o elefante mais fofo e legal do mundo! Deixa minha amiga em paz! Seu monstro horroroso! Eu vi que você ia machucar ela! Eu vi nos seus olhos! Mas ele não é perigoso! Você não pode falar assim dos meus amigos! Eu só estava tentando te ajudar! Me desculpa! Eu vou te deixar sozinha! Bom, eu não queria machucar ele! Seu amigo me parece meio incomodado, não é? Quem é você? Eu só quero ser seu amigo! Cobras, eu não quero ser sua amiga! Eu não estou pedindo! Vai ser minha amiga sempre! Você é uma garota tão idiota! Ah, cara! Nesse eu vacilei feio! Hum! Vegetais! Hã? Amigão! O que foi? Eu só estava tentando ajudar e agora ela me odeia! Ah! Espera! Eu sei o que fazer! Nem todos os monstros daqui são do mal! Vem! Eu te mostro! Vai me mostrar o quê? Por aqui! Olá! Ah, e aí, galera! Eu sei que vocês são do bem, mas então por que vocês incomodam minha amiga, hein? Ah, porque somos pessoas diferentes! Ah! Esses caras são realmente do mal! Estão sempre incomodando todos aqui! E a cobra é quem manda neles! Mas eu nunca vi isso! Alguém me ajuda! Vem embora! Me espera! Ah, não! Isso é terrível! Sua garota idiota caiu na minha armadilha! Sua cobra feia! Você nunca vai ter amigos! E quem precisa deles? Ah, não! Socorro! Parado bem aí! Ou eu vou ter que te parar! Ah, é? Você e mais quem? Junto de mim! Vocês de maldade acabam aqui! Amigos! Estão aqui! Parece que temos alguns heróis aqui! Vamos ver o que conseguem fazer com isso! Seu trafaceiro! Você trafaceou! Foi o que eu pensei! Ai, Deus! Agora vocês não podem mais salvar ela, seus idiota! Garoto insolente! Minha vozinha bate mais forte! Vamos ver o quanto você vai aguentar! Por favor, não faça nada com ele! Por favor, não os machuque! Estamos aqui! Estamos aqui! O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para salvar a nossa amiga juntos! Vocês são burros? Se esqueceram quem manda aqui, seus idiotas? Estamos cansados de ser mal! Deixa a garota aí! Vão lutar por mim! Caraca, isso é briga de maluco! O que dá para eu fazer? Que eu lanço! Ajuda ela! Bom, então eu vou! Obrigado! E aí? Relaxa! Cuida disso para você, tá? Ai, como é que eu desligo isso aqui? Esse aqui! Não era esse botão! Sim! Sim! Eu estou ficando sem tempo! Já sei! Meu herói! Você está bem! Ainda bem! Au! Ai! E é isso que vocês estão fazendo aqui com a gente! Vocês vão pagar por isso! Eu estou sozinho de novo! O de casa! Ah, um sino! Ué, onde é que está todo mundo? Quero um pouco de pizza! Ah! Pode crer! Tomara que eles tenham pizza! Uou, 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 uou! Peraí! Isso é um balãozão verde! Ah! Ah! Ai, meu Deus do céu! Para! Ele estirigou a meia do meu pai! Que nojo! Se esconde! Você me chamou de meia! Você vai sofrer as consequências! Ah! Ah! Ele não está aqui! Onde? Ah! Tanto faz! Oh! Essa foi por pouco! Ah, mas foi legal também! Olá! Vamos se divertir um pouco, então! Por que você está fugindo, amigo? Não, Danila, não! Vamos brincar juntos! Eu estou tentando entender até agora por que todo mundo quer me matar! Vem cá, garotinho! Eu sei que você está se escondendo! Ai, papai do céu! Eu sou muito jovem para morrer! Por favor, me ajuda! Ah! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Eu acho que ele não está aqui! Ah! Oi, cara! Eu ainda estou com fome! Pizza! Ai, minha cabeça é de plástico! Pera! Isso é pizza! Pizza de verdade! Ai! Oi! Ah, não! Uma faca! Ai, eu não gosto de faca! Por favor! Por que você está agindo estranho? Ah! Não me mata, não! Espera! Eu sou o chefe! Olha! Eu tenho pizza! Peraí, pizza? Eu não acredito! Pode pegar! Bom apetite! Você gostou? Me fala, me fala! É exatamente a pizza que eu queria! Ah! Eu sou bom, né? Sim! Então melhor... Aquele fedor de novo, não! É o Fedorendo! Olá, olá! Oi, oi, Fedorendo! Você viu o garoto de amarelo por aqui? Não, eu acho que não! Você tem certeza? Porque eu sinto que você está mentindo pra mim! Você está com o cheiro daquele humano! Sai de perto! Você quer parar de comer tacos? Não! Por favor! Então saia da cozinha! Tá bom, tá bom! Mas deixa taco pra mim! Troca! Tchau, Fedorendo! Uau! Você conseguiu! Nossa, muito obrigado! Estou te devendo uma! Hehehe! Ai, eu ainda estou com fome! Tem alguma coisa pra comer? Sim, eu estou fazendo sopa! Aê! Bem, essa é a cozinha! O lugar onde a magia acontece! A magia! Sinto o cheiro do medo dele! Snake! Oi! Oi! O que está fazendo? Por que não está na cafeteria? Ahn! Eu estou cozinhando sopa! Olha! Olha! Parece delicioso! Mas ainda sinto que está escondendo alguma coisa! Acabou pra mim! Aqui! Hahaha! Onde? Agora saia! Esse é o meu lugar de trabalho! Esse é o meu amor! Essa é a minha cozinha! E você não é bem-vindo! Diga adeus! Tá, tá, tá! Tanto faz! Ela já foi! Ahn! Eu sabia! Ah! Eu disse que adoro sopa! Quer saber de uma coisa? A comida na cafeteria sempre fedia! Você sempre fez todos passarem mal! Eu não importo se você me odeia! Quase tive o pilipaque dos Chaves! Aí, porcalhão! Relaxa! Ele só falou daquele jeito porque você botou ele pra fora! Você manda muito bem! Minha comida é gostosa, né? Mas é claro que é! Muito obrigado por ter me ajudado! Vamos ser amigo! Meu amigo! Obrigado! Te peguei! Você mentiu pra mim! Não machuque ele! Acha que esquecemos de você? Vamos pegar você agora! Não, não vão! Eu vou proteger ele! Toma essa! Ai! Que sirva de aviso! Aproveite a hora pra fugir! Vocês vão virar sopinha! Ah! Ele tá fugindo! Só por cima do meu cadáver! Isso não é problema seu! Saia daqui! Você nem conhece ele! Você vai ver! Ah! Eu tô cansado! Ai! O garoto tava mentindo pra você! Do que tão falando? Ele só quer que você cozinhe pra ele! Isso é mentira! Somos amigos! Isso é... Pizza! Tive uma ideia! Vamos botar um veneninho! Ei, galera! O quê? Você tem coragem de voltar aqui! Peraí! Por quê? Antes de morrer! Que tal comer um pedacinho? Ah! Isso não é muito bom pra sua saúde, mas eu adoro! Ah! Eu não acho uma boa... Ah! Eu não tô me sentindo bem! Eu também não! Ah! 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 Eu não tô acreditando que isso funcionou! Aí, valeu, amigo! Conseguimos!